E aí, limpando o quintal, muito sujo, resolveu dar uma limpada agora, tá aí, trabalhando. Vou dar uma limpadinha. Alguém tem que trabalhar, né? E esse alguém não sou eu. Ele trabalha e eu filmo. Afinal de contas, eu tô caro e ele tem que ir lá pra por isso. Tem que ficar limpinho pro nosso conforto. Evitar cobra. E aí, trabalhando. Tem que trabalhar. Fica em casa, mas trabalhe. Fica em casa, mas trabalhe. Trabalho dignifico o homem. Aí, ó. Abençoado por Deus. Trabalho dignifico o homem. Tá assim, ó. Ó. Aí, ó. Olha lá o jeito que tava. O mato tava tudo alto daquele jeito lá, ó. Agora, olha aí, ó. Tanto que ele já tirou, ó. Aí, ó. Então, tá aí, ó. Trabalhando.